E aí, galera, beleza? Bem-vindo de volta a cada nave, muito bem, já estamos de volta com mais um vídeo de Super Monaco GP, muito bem, vou acessar a área do passo hoje pra jogarmos a próxima corrida e volto já! Muito bem, gente, então hoje vamos no grande prêmio do México e vambora! Como vocês sabem, nesse vídeo aqui eu vou ir bem do começo ao fim e vou pegar a grid de largada também. Muito bem, gente, nessa pista aqui vamos ter muitas curvas, é só você prestar atenção e se manter concentrado o tempo todo que você não vai ter problema nenhum. Só uma curva fechada, não vai ser muito difícil de passar dela, então não vamos ter muitos problemas nessa pista aqui, não acredito eu. Vamos ter que se concentrar o tempo todo, senão você pode se dar mal. Essa é a curva fechada. Tá, beleza, agora é aquela curva lá de baixo que vocês estão vendo, a gente vai passar tranquilo, tranquilo. Não é nem curva direita, a gente pode dizer assim. E é isso aí, pegar o primeiro lugar de novo no grid. Vamos ser desafiados pela Firenze de novo. Coitado, né? Ele teima, ele teima. Mas deixa ele se iludir pra saber o que pode ganhar da gente. Agora, muito bem, vamos aqui ganhar da corrida facilmente. É difícil de distanciar um pouco deles e quando eles pegarem em velocidade vão começar a se aproximar da gente, como vocês estão vendo. Aí, é só atrapalhar eles aqui. Nossa, hein? Você tá insistente aqui, hein? Você não fez isso antes não, hein? Tá, mas adeus, tá? Adeus. Achou mesmo que ia passar de mim? Agora, é só administrar. Pronto, simples assim. Não pensei que ele ia oferecer uma resistência não, hein? Foi uma resistência maior do que eu esperava. Mas tudo bem, né? Não me surpreendi tanto assim não, se vocês querem saber. Agora é só fazer o dever de casa e pronto. Vamos ganhar mais uma corrida fácil, fácil, fácil. Ah, tem que ter muito cuidado aqui nessas curvas, porque se você fizer um movimento errado, você pode perder a corrida. Então, vamos ter muito cuidado aqui. Essa pista aqui, se você não tiver concentrado, você pode cometer um erro fatal, que tem muita curva. Mas nada de muito preocupante, não. Vamos chegando então na terceira volta. Essa parte reta aqui, é onde a gente consegue menos se distanciar deles, porque a velocidade de todo mundo fica constante. Aí, nas curvas, a gente vai dosando na melhor forma possível para ficar longe deles também. Copa fechada. Beleza. Como vocês estão vendo, isso aqui é fácil. Até cometi um erro aqui. Vocês sabem que comentar e jogar ao mesmo tempo é bem, bem difícil. E eu consigo fazer isso, por incrível que pareça. Então é por isso que na maioria das vezes eu cometo erros bestas Porque eu estou comentando E jogando ao mesmo tempo Porque é na tarefa das mais fáceis Agora que eu fiz essa curva muito bem A maioria das curvas aqui são mínimas Por isso que Tem que ter cuidado Você vai precisar virar muito o carro Para fazer as curvas Aí você tem que ficar de olho Nas curvas o tempo todo E devemos pegar os retalhos da tarde daqui a pouco Tá A gente vai alcançar eles agora Porque eles vão começar a andar nas curvas E vão diminuir a velocidade De a gente estar indo muito rápido Aí a gente vai alcançar eles fácil É Até isso acontecer né Mas sem problema É claro que eu ia bater né Olha que hora que eu fui alcançar eles né Logo no meio da curva Logo no meio da curva Eu fui alcançar um retardatário hein Quando eu falo que eles são tartarugues Vocês não acreditam em mim Aqui vai ser fácil Posso ficar aqui mesmo Aqui eu passo isso aqui fácil Sem Com risco de bater em ninguém E mais uma vitória pra gente aí galera Fácil 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 Já estamos até com 94 pontos Claro que eu vou ficar E vamos pegar aqui o próximo password Anotem aí se vocês quiserem Também Nos vemos nos próximos vídeos E até breve